O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O ticute como o fubá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O ticute como o fubá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém Quém, quém 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 Quém